Paula, e o depoimento de Jair Bolsonaro? Pois é, expectativa grande com relação ao depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para amanhã, quarta-feira, deve começar às 9 horas da manhã, na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Ele deve ser ouvido na condição de possível autor intelectual dos atos violentos de 8 de janeiro. No entendimento da PGR, segundo a Procuradoria-Geral da República, ele teria supostamente incitado a invasão aos prédios dos três poderes naquele dia 8 por meio de uma postagem na rede social, um vídeo onde ele teria dito que o presidente Lula não tinha sido eleito, mas sim escolhido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a PGR, esse post foi apagado horas depois das redes sociais. Jair Bolsonaro deve dizer no depoimento dele que ele estava recolhido após o resultado das urnas e que ele não tem vínculo com os atos violentos do dia 8 de janeiro e que ele não estava, inclusive, no país. A gente lembra aqui que no dia 30 de dezembro, Jair Bolsonaro saiu do Brasil, viajou para os Estados Unidos, onde só voltou de lá no final do mês de março. Lívia Daniel, eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Paula Lobão, pelas informações. Até já com mais notícias da capital federal.